Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Qual é o salário de um CARE e se tem como fazer carreira? Olha, depende. As empresas pagam de 12 a 22 a hora, as que eu conheço. Se existem outras empresas que pagam mais, eu ainda não vi. E aí isso vai depender de como você, por exemplo, se profissionaliza, se você tem o curso de CARE, se você tem alguma formação no Brasil, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, enfim. Então, as empresas vão te pagar por tempo de casa. Por exemplo, algumas nacionalidades recebem mais que outras. Hierarquia de empresa, entendeu? Então, ali, se você fizer em torno de 49 horas, 50 horas, né? Porque dá pra fazer. Como é um trabalho que você precisa mais de estar ali, é a sua presença e não algo que você está produzindo, você fica muito tempo realmente à toa. Às vezes é uma companhia. É um idoso que precisa estar... Ele fica sozinho o dia inteiro e ele pode precisar de ajuda, ele pode morrer, ele pode passar mal, ele não pode ficar sozinho. Então, você está sendo pago pra ficar ali. Porque você, às vezes, não tem que fazer nada. Vai ficar olhando pro vento, conversando com eles. Alguns querem conversar, outros não, enfim. Então, sei lá, dá pra você fazer até 60 horas. Dá pra fazer turnos de 24, 41. Dormir, né? Dormir, exato. Eles pagam por isso, entendeu? Então, assim, depende. Sei lá, salário de 15 em 15 dias até de 1.800 euros. Enfim. Mas é lógico, isso é o máximo do máximo. Tipo, 950 a cada 15 dias, 900 euros. Aí tem os descontos, enfim, é isso. Mas é bom falar também que esse valor é pelo momento que você está ali trabalhando. Porque tem o deslocamento também que você tem pelos lugares. E eles não pagam pelo deslocamento, entendeu? E é difícil, né? É claro que se a empresa tiver carro, você for habilitado e tal, isso já facilita. E as empresas geralmente têm isso. Só que a maioria das pessoas não tem a carta, não tem a permissão, não sabe dirigir. Entendeu? Então, é isso. Mas é uma via de, também, se a pessoa quiser ficar na Irlanda, né? Se não tiver uma... É, e eles agora estão dando visto, né? Então, é sim, principalmente no nosso home. Mas mesmo que é, mesmo trabalhando para uma determinada pessoa, você consegue o visto? É, eles fazem aplicação, né? E aí o governo determina lá se tem... Eu não sei como funciona direito a aplicação, mas você tem que provar que é um trabalho, uma mão de obra que só aquela pessoa ali vai fazer, né? Tipo, ela tem como fazer. Então, consegue. Tá bem mais fácil agora, eles estão valorizando mais essa área de cuidados. E você era formada na área de saúde no Brasil? Então, eu fiz enfermagem no Brasil e não formei. Eu fiz metade do curso e eu fiz estágio na Santa Casa por, acho que, um ano. E aí, quando eu entrei na empresa, eles aceitaram isso como se fosse um técnico de enfermagem, entendeu? Então, eu não precisei fazer curso na época e tal. Eles reconheceram minhas horas. Enfim, é isso aí. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.